É Pau É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o bão, festa da cunera É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a maxtradeira Also die letzten Minuten der Freiheit, wo ist das? Machen wir mal die Tür auf, so nachgewechselt Brooklyn Machen wir mal rein Machen wir mal rein Ich weiß, jetzt kommt es spät Noch, noch Ich muss klar bleiben Ich habe meine Trommel und meine Rasselhöhle dabei Ich habe meine Trommel und meine Rasselhöhle dabei É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho, na mão É um corte, no pé São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto, é um pouco Sozinho, é um passe É uma ponte, é um sábado É um belo horizonte É uma febre de sã São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida no teu coração São, pau, pedra, vinho, vinho, peste, coco, ovo, vinho, água, hidro, hidro, ó, oite, morte, aço, sol São as águas de mar Fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Anam, 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 an России-electygen t par a mayияIGN E esse farol go DIY Amém.